Olá pessoal, aqui quem fala é André Sugai. No vídeo extra de hoje eu estou trazendo para vocês o GPeak, um site muito interessante que ele permite que você hospede e compartilhe imagens de forma gratuita, que é o mais interessante de tudo. Ele é muito fácil de utilizar também, então eu coloquei o GPeak aqui dentro da categoria Outros do PS Downloads. Se você não conhece o o PS Downloads ainda é uma página que eu criei lá dentro do Tutorais Photoshop para reunir links interessantes para quem trabalha com design. Hoje a página já conta com mais de 800 links, tem muita coisa aí para vocês conhecerem e são ferramentas, são recursos para Photoshop, sites interessantes, então vale muito a pena conhecer também. E se vocês quiserem conhecer tanto o GPeak quanto o PS Downloads, os links estão na descrição desse vídeo aqui. Eu vou abrir aqui o GPeak para vocês conhecerem. Assim que a gente entra, o site é super simples, não tem muita firula não, é só entrar aqui e já tem esse campo aqui para você arrastar sua imagem para cá ou clicar aqui para você navegar no seu computador e encontrar a imagem que você quer subir. Aqui eles dizem que o site aceita formatos de JPG ou JPG, PNG, GIF, WebP e o máximo, o peso máximo da imagem é de 35 megas e você só pode mandar uma imagem por vez. Então eu vou clicar aqui, vou escolher uma imagem aqui para enviar como exemplo aí para vocês verem. Vou dar uma olhada aqui, vou mandar essa aqui que é de uma outra ferramenta aqui que eu apresentei aqui também no Tutorais Photoshop. Então eu cliquei ali, ele está fazendo o upload. O upload é super rápido, a imagem vem parar aqui. Ela fica com uma miniatura aqui do lado. Aqui essa primeira opção, esse primeiro botão aqui, ele baixa um trecho de código, isso é muito usado por programadores. aqui a gente tem a opção de compartilhar essa imagem. Então se você clicar aqui, ele já copia um link aqui para você compartilhar nas redes sociais. E você também tem esse botão aqui que é o link da imagem. Está copiado, vou abrir aqui uma nova aba, joguei aqui e aí ele abriu aqui a imagem para a gente. Então, como vocês viram, eu fiz o upload dessa imagem e hospedei ela de uma forma super rápida e o site já criou um link para mim e depois eu só preciso mandar esse link para alguém que queira ver a imagem. Como vocês viram, super simples, não tem segredo nenhum, muito fácil de utilizar e acho que é uma ferramenta interessante. E vale lembrar que ela não tem nenhum controle aqui, como vocês viram, eu não fiz nenhum tipo de login, então eu só peço que vocês tomem cuidado com as imagens que vocês subam nesse serviço, porque não dá para saber se essa imagem aqui pode ser deletada depois ou se essa imagem vai ficar para sempre aí nos servidores deles. Então, vale ressaltar isso aí. Mas, de resto, é um serviço bem legal, bem fácil de utilizar, bem simples e eu gostei bastante e achei interessante compartilhar aqui com vocês. Se vocês gostaram desse site aqui, gostaram do vídeo, por favor, deixa aquele joinha, comentem aí embaixo dizendo o que vocês acharam. E se vocês acharem que esse serviço aqui foi muito importante para vocês, não esqueçam de clicar no botãozinho de valeu para ajudar a manter nosso canal aqui no ar, trazendo novidades para vocês todos os dias. E se você não estiver inscrito aqui no canal ainda, clica no botãozinho vermelho para se inscrever, não esquece de marcar o sininho para ser notificado sempre que tiver vídeos novos, porque aqui no canal tem vídeo novo todos os dias. Então é isso aí, galera. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.